A regra do eixo de câmera, também conhecida como regra dos 180 graus ou da linha de ação, é um princípio muito importante da cinematografia, que tem como objetivo manter a consistência espacial e a orientação visual em cenas de diálogos entre dois ou mais personagens. Essa regra estabelece uma linha imaginária que vai determinar a posição relativa da câmera em relação aos personagens. A ideia é que a câmera deve permanecer em um lado específico dessa linha durante toda a gravação de uma cena. Isso significa que, se a câmera está posicionada à direita dos personagens, ela deve permanecer à direita durante toda a cena. Essa consistência ajuda o público a entender a relação espacial entre os personagens e evita uma confusão mental, porque, se a câmera atravessa a linha de ação, ela faz com que os personagens pareçam simplesmente trocar de lugar na tela. Isso vai confundir quem está assistindo e ele vai ficar sem entender quem está falando com quem. Só que, presta atenção, é importante você notar que essa regra do eixo não é rígida, não é inflexível. E tem gente que opta por quebrar de propósito, justamente para criar alguns efeitos visuais específicos, para transmitir essa sensação de desconforto, de desorientação em quem está assistindo. A chave é entender a regra e, se necessário, quebrar de forma consciente, sabendo das consequências visuais e narrativas que essa escolha traz.